Olá, pessoal, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Preciso falar mais alto, o pessoal do fundo está ouvindo? Então, está legal. Eu vou falar um pouquinho sobre criatividade como uma ferramenta de inovação. Eu sei que teve pessoal que ficou aqui, ouviu a palestra anterior, então ele deu várias dicas que são legais, algumas coisas vou acabar repetindo, porque criatividade é criatividade e as ferramentas que você usa para impulsionar a criatividade, elas são muito parecidas. Algumas pessoas vão usar de maneiras diferentes, vão acionar algumas técnicas de maneira diferente, mas, no fundo, é sempre uma busca interna. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Rosa, eu sou evangelista técnica do Instituto de Pesquisas Eldorado e eu atuo em parceria com o pessoal da Microsoft com o evangelismo técnico. Eu sou especialista em interação humano-computador, graduada em comunicação, publicidade e bi-diplomada em marketing. E tenho uma certificação da IDO de projetos e design central do usuário e prototipação, atualmente. Todo mundo conhece a IDO, vou falar um pouquinho sobre eles. Eles são a maior agência de design de serviço, eles são referência em criatividade no mundo todo. E quando a gente começa a falar em criatividade, vamos falar sobre criatividade, vamos acionar a criatividade, todo mundo fala assim, você tem que pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Isso é pensar fora da caixa? Pode ser, é o jeito. Não. Quando você fala, vamos pensar fora da caixa, vamos ser criativos, vamos criar algo novo. Todo mundo fala assim, ah, então eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que criar uma coisa 100% nova, produzir, inventar, e vou ter que tirar uma ideia do chapéu e que ela seja maluca, e que ela revolucione o mundo, e que ela simplesmente impacte a sociedade. De alguma maneira. Não. Esse rapazinho aqui, ele chama Murilo Gun, ele tem vários vídeos na internet, os vídeos dele são muito legais, então assim, estou fazendo o maior jabá, hein, Murilo? É muito legal, e ele fala sobre design thinking, processo criativo, ele é muito bacana. E ele criou uma palavra que eu gosto muito, que criação, criatividade é... É combinatividade. Então assim, nada no mundo, ela aparece do nada, né? As pessoas vão combinando áreas de conhecimentos diferentes. E uma coisa legal, eu vou dar um exemplo. Quando o Gutenberg criou a prensa, a de imprensa, né, ele pegou uma técnica que o pessoal usava para fazer prensa de uva, que era aquela que fazia com muito peso, junto com uma técnica de cunhar moedas. Então ele juntou esses dois e falou assim, pô, eu posso trabalhar isso em grande escala, eu posso começar a imprimir, e posso começar a fazer a imprensa escrita, né? E aí ele revolucionou o mercado, e tudo que ele... Hoje a gente consegue passar o conhecimento de uma maneira agora fixa, né? Tudo que você escreveu, e tudo que você deixou registrado em algum lugar, ela vai ser passada, e ela pode ser lida, e ela não vai ser corrompida se for escrita, lógico, né? Passado de voz para voz, ela pode até ser corrompida. Mas isso é muito legal, né? Quando Leonardo da Vinci começou a falar, quando ele começou a criar, ele combinou conceitos matemáticos com arte, com estudos do corpo humano, ele ia lá, ele precisava entender o corpo humano, o que ele fazia? Ele ia numa escola de medicina, ele ia em lugares onde as pessoas estudavam o corpo, ele começava a dissecar cadáveres, e ele via como funcionava, e ele começou a desenhar anatomia, aí ele começou a pegar símbolos matemáticos, as fórmulas, e começou a colocar tudo junto. Então, a criatividade nada mais é do que combinar áreas de conhecimento diferente. Isso você consegue com uma quantidade de... com um repertório vasto. Então, se você gosta... Eu gosto da área de... Eu trabalho hoje com UX, experiência do usuário, e trabalho também com design de interface. E não necessariamente eu vou ler só coisas sobre design. Eu não posso ficar presa ao mundo de design, porque uma hora vai aparecer para mim para criar um aplicativo na área de agronomia. E eu preciso entender de agronomia, eu preciso saber o que são aquelas pessoas, quais são os jargões que elas usam, como elas falam, sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer um aplicativo de moda, eu preciso fazer um aplicativo de venda de peças de automóveis, e eu preciso entender de automóvel. Então, gente, conteúdo. Você precisa de repertório. Quanto mais você lê e quanto mais você tiver conhecimento em áreas diferentes, em coisas distintas, maior vai ser a abrangência de conteúdo, maiores as combinações que você pode fazer. Isso é muito legal, isso é muito importante. O mito do Eureka. Então, eu vou ter uma ideia, eu vou ter lá as minhas combinações, vou ter o meu ponto, e um dia vai vir para mim assim, nossa, essa é a ideia. Vou estar tomando banho na banheira e a ideia vai cair do céu. Vou estar comendo uma maçã, maçã vai cair na minha cabeça. Não. As grandes ideias, elas são maturadas. Você precisa, você tem uma ideia, aí você conta essa ideia para uma pessoa, e essa pessoa pode complementar a sua ideia, ou ela pode levantar pontos que você não tinha visto, que são falhas, e que você vai ter que repensar a sua ideia. Quando eu tenho, estou trabalhando com a área de artes, e eu simplesmente tenho um bloqueio criativo, eu dou uma travesseirada nela, eu gosto de chamar, eu dou uma travesseirada nela. Então, eu saio do meu ambiente, eu saio daquilo que eu estou fazendo, eu mudo de foco completamente. Eu vou tomar um café com o pessoal, eu saio para ler, eu vou para a academia, e eu passo um dia sem pensar naquela ideia. Eu mudo de foco totalmente. Então, eu vou fazer uma coisa totalmente aleatória. Eu paro para fazer uma ilustração, eu paro para fazer um desenho, e aí, quando eu voltar a pensar naquela ideia, eu já não estou mais com aquele sentimento de estou bloqueada e não consigo mais pensar nela. É um outro dia, é uma ideia nova, é um tempo novo. E é aquele momento, quando você está trabalhando, você está em agência, o prazo é curto, é tudo muito rápido, você não tem esse período. Então, para quando você não tem isso, é técnica. Então, são muitas técnicas. Você vai fazer design think, você vai fazer ideação, você vai prototipar. E aí, aquele momento de, eu não posso, eu não tenho esse tempo. Mas, se você tiver um tempo, a minha sugestão sempre é de um travesseiro na sua ideia quando você tiver um bloqueio criativo. Um outro, é o pensamento concreto versus o pensamento abstrato. A gente, como nós somos adultos, a gente tende a resolver o nosso problema no pensamento concreto. Por quê? Porque a gente precisa de soluções lógicas, a gente precisa ser linear, a gente precisa trabalhar e pensar como um adulto pensaria. E o pensamento abstrato é aquele pensamento louco de criança que vai tendo ideia, vai puxando e vai sendo criativo e as ideias mais loucas. Você quer saber um exemplo de onde a gente consegue mudar a chave do pensamento concreto para o pensamento abstrato? É quando alguém fala para você, você sabe qual é a diferença entre um elefante e uma geladeira? Aí você vai pensar, nossa, não deve ser a resposta óbvia. Você muda a chave para o pensamento abstrato na hora. E aí você começa a puxar coisas bizarras a partir disso. Então, por que a gente não consegue fazer isso no nosso dia? Por que a gente não consegue mudar a chave do pensamento abstrato para o pensamento concreto e do pensamento concreto para o abstrato? Então, assim, quando a gente tem um problema, vamos começar a pensar ele como uma charadinha. não deve ser a resposta óbvia. Vamos pensar em uma coisa mais criativa. Pensamento não linear. Por que é importante? A gente tem uma vida muito linear. A gente vai ali, a gente pega da esquerda para a direita e de cima para baixo. A gente vai fazer um trabalho, a gente tem que começar, primeiro eu preciso organizar as ideias, fazer um cronograma. O nosso cérebro não é linear. Por que a gente tem que trabalhar o tempo todo linear? Ele guarda as informações em lugares diferentes e eles vão puxando. E, de repente, você está trabalhando, fazendo uma arte, você lembra de uma piada e começa a rir. Ou você lembra de uma coisa que aconteceu e começa a chorar. Ou você lembra de uma coisa que você está trabalhando, você tem que pagar uma conta. A gente não é linear. A gente não precisa trabalhar de forma linear. linear. A linearidade vai matar a criatividade. Então, deixe a mesa um pouco bagunçada, deixe as coisas em lugares aleatórios. É muito bacana a gente estar pegando um livro, de repente você abre o livro e vê uma foto lá dentro. Então, assim, faça com que a vida seja o menos linear possível. Ser linear é bom, ser linear é importante, mas ela vai matar a sua criatividade. Então, tudo que a gente conseguir fazer para dar aquele salzinho na vida, ela vai ajudar você. Outra coisa é treinar a criatividade. Nada é fácil no começo. A gente precisa treinar, a gente precisa entender. Tudo no começo é difícil, até que um dia você faz tanto aquilo que ela fica fácil. A criatividade é assim. Você tem que treinar. assim como a gente vai para a academia porque a gente come mais do que a gente gasta de calorias. Ou a gente não anda tanto quanto a gente andava antes. Antigamente, todo mundo fazia tudo a pé. Ia tudo a pé. Hoje a gente anda até o carro. E do carro, estaciona o carro e vem para cá. Sai do carro e vai para outro lugar. A gente anda muito menos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para uma esteira, andar olhando para a parede, olhando para a TV, olhando para as pessoas malhando. A criatividade pode ser treinada. Todo dia você tem que ter uma ideia, todo dia você tem que fazer um rabisco, todo dia você tem que falar. Eu, por muito tempo, gosto muito de pegar ônibus. Eu não gosto muito de andar de carro. Eu vou de ônibus para todo lugar que eu consigo. E eu adoro sentar do lado. Todo dia vejo assim, tem uma pessoa ali, vou sentar ali. E eu puxo o assunto. E eu converso. mostro interesse. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? O que você gosta de fazer? Por que você está pegando esse ônibus? Isso te dá repertório. Isso te faz conhecer gente. Isso te faz mudar o foco e ver as pessoas de uma maneira diferente. Essa pessoa, esse senhorzinho aqui, simpático, ele é professor de Stanford. Ele se chama Bob McQueen. Ele é um pesquisador de criatividade na década de 60 e na década de 70. Tenta imaginar o que era alguém pesquisando criatividade na década de 60. Essa pessoa, ele estudou a criatividade das formas mais malucas possíveis. Inclusive, como a criatividade se comporta quando a gente usa psicotrópicos. Ele colocou pessoas usando psicotrópicos, pessoas sem usar psicotrópicos, e deu atividades para ela e foi medindo resultados. E ele gostava de começar, ele era professor, e ele gostava de começar sempre a aula dele exatamente distribuindo uma folhinha de sulfite para todo mundo. Todo mundo tem uma canetinha, tem um lápis, tem alguma coisa para desenhar? Se não tiver, olha para alguém do lado, vê se a pessoa tem para emprestar. Seria bem legal. Oi? Está sem folha. Alguém pode levar uma folhinha ali para ela? Está sem canetinha. Alguém tem canetinha para emprestar aqui para duas pessoas? Ele tem uma. Olha, canetinhas coloridas. É rapidinho, eu juro que eu não vou tomar menos do que 60 segundos de vocês, hein? Legal, todo mundo com canetinha, todo mundo com papelzinho. Eu vou pedir para que vocês escolham uma pessoa do lado de vocês e vamos fazer um retrato dessa pessoa em 60 segundos. não importa. Você falou assim, ah, não tenho talento, não sei desenhar. Não importa. Desenhe a pessoa do lado em 60 segundos. Não, pode ser qualquer pessoa. Isso mesmo. Pode me desenhar. Quem não tiver ninguém para desenhar, pode me desenhar. Muito legal. Vamos ver as obras de arte. Adoro ver a obra de arte. Estou vendo risadinhas, as pessoas olham para a pessoa, fica tímida, desenha um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Está acabando. Está acabando. Três, dois, um, acabou. Vamos lá. Agora, mostre o seu desenho para a pessoa que você desenhou. Olha só. Estou vendo risadinhas. Olha. obras de... Olha, gostei desse. Eu vou querer. Muitas risadas. Estou ouvindo alguns pedidos de desculpa. A galera levanta assim, ah, desculpa. Muito bom. É isso aí, gente. Sem vergonha. Ah, pedindo desculpa. Desculpas e desculpas. O que ele queria provar com esse exercício? Essa atividade prova para a gente, primeiro, a gente tem um certo medo de ser julgado. Quando a gente fica com vergonha, tanto alguém olhar para a gente, para desenhar a gente, quanto a pessoa levantar assim, olha, foi eu que fiz, né? Olha o meu desenho. A gente sente uma vergonha. A gente fala, mas eu não sou artista, mas eu não faço isso. Por quê? Nós temos medo de ser julgados. Isso é terrível para a nossa criatividade. A gente tem medo de que as pessoas falem para a gente que aquilo não está bom. A gente tem medo de mostrar nossas ideias. A gente tem medo... A gente tem ideias muito loucas. Eu tenho certeza que quando vocês entram para tomar banho, vocês ficam remoendo o dia e falam, pô, podia ter respondido aquilo para aquela pessoa. Eu devia ter falado daquele jeito com ela. Ou eu, olha, eu tive uma ideia e eu não apresentei para o meu chefe e eu me arrependo disso, né? Ou eu tive uma ideia e o grupo que eu estava trabalhando não aceitou essa ideia, né? Pô, vai lá, trabalha essa ideia você sozinho, né? A gente tem medo de fazer as coisas que normalmente para... Algumas vezes eu fiz esse exercício em escolas. Eles adoram. E eles ficam, eles olham para você, eles vão desenhar na sua cara e depois eles falam, olha o que eu fiz! Tia, olha aqui o que eu fiz! E eles têm orgulho e eles saem mostrando para todo mundo. Quem tem criança em casa, sabe? Eles chegam em casa com o desenho assim, pai, olha o que eu fiz! Põe na geladeira! Tira foto, põe no Facebook! E todo dia, tem sobrinhos, eles fazem desenho, eles falam, tia, você vai pôr no Facebook? E aí, todo dia, eles mandam um desenho para eu pôr no Facebook. Eles adoram! Eles não têm medo de correr o risco, eles não têm medo de serem eles, de mostrar a ideia deles, de expor a ideia deles. E quando é que a gente começa a perder esse medo? Quando é que a gente começa a perder essa vontade de mostrar o que a gente fez, de parar de ter medo? É na escola. A escola é a grande responsável por bloquear a nossa criatividade. Por quê? Quando a professora pergunta num jardim de infância, ou quando ela pergunta para as crianças de sete, oito anos, quem aqui sabe a resposta? Eles querem responder, eles levantam a mão e eles falam qualquer coisa, sem o menor medo de estar errado. Tem uma historinha que eu acho muito engraçada, né? Tem uma criancinha, eu fui numa pecinha de escola, mais ou menos três, quatro anos, e eles estavam representando a natividade. Conhece? A história de Jesus, o nascimento, o Natal. Eles estavam representando. E aí tem aquela cena onde os três reis magos chegam para o José, para a Maria, e trazem presentes para o menino Jesus. Trazem mirra, ouro e incenso. Aí, não sei o que aconteceu, eles chegaram os três juntinhos, entregou, olha, eu trouxe, para o menino Jesus, eu trouxe mirra, ou eu trouxe ouro. Aí o outro molequinho, de repente, deu um branco nele, ele falou assim, a professora mandou te entregar isso. e foi embora. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha resposta. O que ele fez? Inventou qualquer coisa. Sem medo de ser feliz. A gente tem que levar isso para a nossa vida. Sem medo de levantar a mão e responder uma coisa aleatória. Porque, às vezes, aquela coisa aleatória é o que vai impulsionar outras pessoas a se soltarem, a ter confiança em você e começar a trazer as ideias legais para você. E essa confiança você só adquire aqui, num ambiente onde você tem amigos. Os amigos vão deixar você ser criativo. Eles vão criar ambientes para que você mostre o melhor de você. Por que eu adoro isso? Porque, primeiro, é o pessoal que ele vai enfrentar. Um vai enfrentar o outro. Só que os caras, eles treinam na mesma academia. Eles são amigos. Eles têm a liberdade para dar um beijinho. Eles têm a liberdade para bater no outro. Você tem a liberdade para dar um soco na cara do seu amigo? Você vai ter a liberdade para fazer uma brincadeira, para falar uma besteira. Isso é legal. Então, assim, cerque-se de amigos. Uma hora você vai querer ter uma ideia, junte todos os seus amigos, faça um churrascão e dê bebida. É o melhor jeito para você ter ideias. Esse daqui é o time que eu trabalho. A primeira... A primeira foto do nosso grupo foi uma foto mais ou menos assim. Está todo mundo... O fotógrafo ficava assim. Junta para caber na foto. Junta para caber na foto. Junta para caber na foto. Todo mundo tímido. Todo mundo mais retraído. A gente não trabalhava muito tempo junto. Tinha um mês de convivência. Aí a gente começou a fazer o seguinte. Como a gente vai a muitos eventos da mentoria, da palestra, faz workshop. Então, a gente começou a tirar muita foto um do outro. E a brincadeira era achar as piores fotos. E a gente fez... A gente fazia muitas compilações de piores fotos. Então, a gente pegava foto que as pessoas estavam bem ridículas, estavam fazendo gracinha. E isso fez com que o time se unisse. A gente brinca, a gente zoa o cara que mora longe, a gente zoa o cara que não tem a menor noção de tempo, né? Tipo eu. Esses dias, eu queria ser a primeira a ser entregue. A gente vai num táxi com quatro, cinco pessoas. Eu queria ser a primeira a ser entregue. E eu moro... Desculpa, na puta que pariu. Moro longe pra caramba. E aí, o que eu falei? Eu falei assim, pô, galera, eu juro, eu moro perto da pista, vocês não vão precisar nem entrar na cidade. Eles ficaram uma hora me xingando depois. Mas eu já tinha saído do carro, foda-se, né? Beleza. E essa é a foto do último evento que a gente foi. Então, esse círculo, cercar-se de amigos e fazer com que os seus colegas de trabalho sejam os seus amigos, vai fazer com que o seu trabalho melhore muito. Vai fazer com que a criatividade seja aflorada, seja impulsionada, que é extremamente importante. você ter confiança, você poder falar todas as verdades. A gente está fazendo apresentação. Se a apresentação for ruim, vocês não vão, vocês não me conhecem o suficiente para chegar em mim e falar assim, puta apresentação bosta que você fez hoje, né? Então, mas ele tem. Ele tem para falar assim, não, esse slide aí não deu certo, essa piada não ficou legal, ou esse exemplo aí não cola, não é legal. Então, cerque-se de amigos, peça opinião para amigos, sejam sinceros, porque eles vão ser sinceros com você e você vai melhorar o seu trabalho, a criatividade, o seu dia a dia e o ambiente vai ficar muito melhor. E aí, a gente tem tendência, quando vê um problema, a gente quer primeiro categorizar esse problema. O que é esse material aqui? Todo mundo conhece? Todo mundo já viu? Mexeu? Ou na cozinha, ou viu a mãe, ou viu a avó, já sabe. E para que serve esse material? Alguns exemplos? Alguém pode me dar um exemplo? O que faz com papel alumínio? Cozinhar. Para manter a comida quente ou fria. Para conservar. O quê? Foguetinho. E essa é a ideia. Você olha o material, você olha o seu problema, você começa a categorizar ele. Ele está educacional, do trabalho, ele é da chefia, e aí você começa a categorizar, classificar e fazer tudo. Quando você pega um problema e dá para uma criança resolver, sai isso aqui, dá para fazer coisas inimagináveis com papel alumínio. de roupa de alien, roupa espacial. Eu acho que isso aqui, todo mundo, todo mundo em algum momento já transformou uma pilha menorzinha, deu uma esticadinha nela com papel alumínio. Às vezes, a gente tem que brincar com as coisas que a gente tem e ver o problema por ângulos extremamente diferentes. Tentar fazer uma outra coisa. Falar, pega um material que é absurdamente óbvio e tento fazer uma coisa diferente com ele. E também dá para cozinhar com ele, manter o objeto quentinho. Uma vez, uma colega de trabalho, ela é professora, e ela estava falando que ela estava dando aula e ela passou 30 minutos da aula e tinha uma menina no fundo que ela estava rabiscando e ela não prestou atenção em nada, absolutamente nada da aula. Aí a professora deu um exercício para a galera e foi lá falar com ela. Ela falou, viu, o que aconteceu? Por que você não está prestando atenção? Estou desenhando Deus. A professora, mas como assim você está desenhando Deus? Ninguém sabe como Deus é. Ah, vai saber em um minuto. Aquela convicção. Não tenha medo de fazer uma coisa que ninguém fez. Você teve uma ideia. Falou assim, ah, eu vou fazer isso. Ah, mas ninguém nunca fez. Não tem problema. Ah, mas vai sair errado. Não é, mas se ninguém fez, como é que você sabe que está errado? Não tenha medo. Se exponha. Eu fico imaginando assim, imagina só que Shakespeare já teve sete anos. Leonardo da Vinci teve sete anos. Imagina como eram essas crianças. Devia ter um professor falando assim, nossa, corrigi na prova do Shakespeare. você precisa melhorar a sua escrita. Aí imagina ele assim, ai, melhorar a minha escrita. Ai, que saco. Professor, não entende nada. Ou, nossa, moleque, vai dormir. Já está tarde, vai para a cama, guarda essa pena. E escreve outra coisa. Ninguém está entendendo o que você está escrevendo. Imagina, tenta imaginar. A gente precisa sair um pouco da nossa casca de adulto e ir para uma casca infantil. porque todo mundo já foi criança. A gente perdeu essa criatividade em algum momento da vida. Quando as escolas têm uma grade curricular que ela valoriza extremamente a matemática, a língua portuguesa, as ciências, a lógica. Isso é muito importante. Mas ela esquece totalmente, e agora, um pouco mais, a área de artes. porque quando a gente está começando a aprender a mexer com a tesoura, a gente não recorta mais. A professora fala agora a gente não vai mais fazer recorte. Você já aprendeu. Ué, tem que usar aquilo, né? Cola, massinha. E isso é uma coisa que agora está voltando. Só que está voltando de uma forma mais adulta. Os Fab Labs. Quem foi lá em cima já viu, tem um exemplozinho de Fab Lab bem legal lá em cima. mas o Fab Lab ele é legal. Só que ele é legal você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair da sua mesa, ir lá, ir até um Fab Lab, pagar uma hora, marcar uma hora, né? Mas e o dia a dia? Quando a gente está experimentando, quando a gente está tentando mostrar para alguém alguma coisa e você precisa de um papel, uma caneta. Então, normalmente, na minha mesa de trabalho, ele é o ponto focal, o pessoal chama de papelaria, né? Então, na minha mesa tem massinha, tem papel, caneta, papel colorido, tem post-it, tem durex, tem fita colorida, daquelas que o pessoal, depois de um tempo eles descobriram que o meu durex ele é muito vagabundo, né? Então, você cola assim na parede, você tira o durex, fica aquela linha colorida do durex, né? Onde eu sento está cheio de marca colorida na parede. O pessoal deve me xingar muito quando eu saio. tem estilete, tem régua, tem cola. Por quê? Porque uma hora você vai precisar daquilo, né? O pessoal, mas você usa massinha? Não, não usa massinha, mas se você quiser usar está aqui, tá? Aí eles me zoam, porque esses dias eu fui comprar um kitzinho de boquinhos de montar, né? Aí eu fui, comprei massinha, comprei o kit de montar, comprei umas canetinhas coloridas e a vendedora falou assim pra mim, ah, você quer que embrulha pra presente, né? Quantos anos tem a criança? É pra mim, mas pode embrulhar pra presente. Eu adoro presente desse tipo. E aí, começa a jornada construtiva. Isso é exatamente por quê? Por que você tem que ter uma massinha na sua mesa? Por que você tem que ter uma canetinha colorida? Exatamente pra tirar aquela ideia da cabeça e colocar a ideia no papel. A IDO tem um grupo de designers que vão no local e tentam entender o problema das pessoas e tentam resolver esse problema. E eles estavam num hospital fazendo uma ferramenta pra aquelas microcirurgias, aquelas cirurgias que não são invasivas, que fazem dois furinhos e o médico tem que fazer a cirurgia por um joystick, né? Aí eles começaram a desenhar, não existia isso ainda. Eles começaram a desenhar e as pessoas começaram a explicar mas tem que ter um espaço pra eu colocar a minha mão, tem que ter um espaço pra eu ter uma precisão, tem que ter uma pinça, tem que ter um gancho. Ah, muito obrigada. Gostei, ganhei um desenho. Depois, quem me desenhou se quiser me dar o desenho, eu faço uma galeria lá em casa. Muito obrigada. E aí, um dos designers resolveu falar assim, ah, peraí, eu vou resolver porque não está dando isso. Ah, desculpa. Falando muito rápido. Obrigada. E aí, ele... Eu não vou conseguir continuar. Ai. Ele pegou esse... Pegou vários... Várias ferramentas e começou a juntar. E aí, ele falou assim, é isso aí que vocês queriam? E o pessoal, é mais ou menos isso. Precisa de um ganchinho, precisa ter um... uma pistolinha, precisa ter não sei o quê. E eles criaram isso aqui, ó. Que é exatamente... Só que sem a ideia principal, sem o cara ir lá e fazer e recortar e juntar peça, ninguém conseguiu, ninguém tinha a ideia do que o pessoal precisava para fazer a operação. Não. A gente já não conseguiu ver o desenho com uma postura no cenário para mais para mais para mais E aí, a ideia aqui é falar para vocês, tirem a ideia do papel. Não é só pegar a ideia e falar assim, ah, ela está na cabeça e eu vou escrever a ideia. Você tem que tirar ela do papel. Você tem que botar, tentar deixar ela o mais tangível possível. E aí, você conseguiu, prototipou, fez a sua ideia. E aí, o que você vai fazer com ela depois? Depois que você tirou do papel, depois que você fez o seu protótipo, depois que as pessoas falaram que é super legal, por que não investir numa startup? Por que não falar assim, eu quero levar ela para frente, eu quero realmente fazer isso, eu quero que essa ideia saia do papel, entre no mundo e ajude as pessoas. O que você precisa para isso? Primeiro, ou você monta uma startup ou você junta com amigos, vai lá e vai. aí, o que você precisa? Você precisa de um investimento. Nada disso é possível fazendo sozinho. Nada disso você vai conseguir se você não tiver grana. E você precisa de parceiro que valide a sua ideia. Por que raios uma empresa falar assim, ó, eu posso comprar um produto de uma empresa que é multinacional, tem 5 mil funcionários, tem 10 mil funcionários, eu vou comprar com uma startup com você, que é você e o seu amigo. Você precisa que uma empresa chegue para você e fale assim, ó, bota meu nome aí, eu compro com você, eu valido a sua ideia, eu vejo com você, vamos fazer junto. Para quem não conhece, alguém aqui tem startup, alguém aqui trabalha com com o próprio negócio, tem algumas pessoas. legal. Então, depois que acabar, vem conversar comigo, tá? A Microsoft tem um projeto que ajuda, ela tem um programa para startups. E aí, você vem falar comigo, tá? As pessoas que levantam a mão. Vamos conversar sobre o projeto da Microsoft. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos voltar a ser criança, vamos tirar as ideias do papel, vamos rabiscar, e não vamos ter medo de expor, tá? Então, quem quiser os meus contatos, está aqui, pode me adicionar, me adiciona no Facebook, para eu ter um canal e eu escrevo para um blog, eu falo sobre design de aplicativos, eu falo de UX, eu falo de como criar projetos centrados no usuário e futuramente vai ter novidades, mais coisas, né? Vamos ter um canal, tem pessoal de desenvolvimento que escreve junto, não é um canal só meu, tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem, quer entrar em contato, quer tirar uma dúvida, pô, quero saber como faz, alguma, quero usar, por exemplo, o serviço cognitivo, vem falar com a gente, a gente tira dúvida, a gente ajuda, faz mentoria, agora, tem um projeto de startups, vamos trabalhar juntos, então, assim, você tem uma ideia, ela é legal, vai seguir tudo, vai tirar ela do papel, vem falar com a gente, né? A Microsoft adora novas ideias, ela precisa de novas ideias, porque uma empresa sem novas ideias, ela não anda, ela não sai do lugar, né? E arrastar, por exemplo, empresas pequenas é muito mais fácil do que você arrastar um elefante grande, né? Pesadão. Então, assim, tragam suas boas ideias, vamos ser criativos e vamos usar isso para impulsionar novos negócios, para sair da mesmice, para criar Uber, para criar muito mais serviços disruptivos, tá bom? Obrigada, gente. E os desenhos, hein? Quem me desenhou pode deixar comigo. Não. vamos deixar todos do lado aqui. E vamos? Ai.